Vai, vai, vai começar a brincadeira Tanto do sorriso que seu povo não sorria Vai, vai, vai começar a brincadeira Tem charanga tocando a noite inteira Vem, vem ver o circo de verdade Tem, tem, tem brincadeira e qualidade Fala o fone da panfona, fala a flauta pequenina O melhor vai vir agora que desponta a bailarina Seu corpo é de senhora, seu rosto é de menina Quem chorava já não chora, quem cantava diz a pena Porque a dança só termina quando a noite for embora Corre terminar a brincadeira Que a charanga tocou a noite inteira Torno o circo, renasce na lembrança Pois embora eu ainda era criança Olha só, tililingo É bonito demais A lona A serragem no chão O picadeiro Pirulão, eu quero é ver os artistas Ih, ó, o apresentador tá vindo pra cá Ei, seus palhaços O que é que vocês estão fazendo aqui? Sabe o que é, seu apresentador? É que a gente vinha passando aqui na frente Que é quase em frente à casa de um parente Quando de repente passou pela mente da gente inteligentemente Que se a gente entrasse pela porta do circo que não tem batente Então a gente ia ficar contente como se fosse um presente Chega! Está calma, deixa eu um doente Deixa que eu explico Nós queremos ver os artistas do circo Exatamente! Uma sucessão de sucessos que se sucedem sem suceder a ninguém Tem os que vão de trem e os que não tem vinte e os que... Para, para! De novo, não! Seu apresentador, eu quero ver aquela ali A bailarina se equilibrando no arame Quem anda no arame é equilibrista Mas é verdade, o que ela faz é como um balé aéreo Eu queria ver os trapezistas Olha, eles estão balançando! Aquele é um trapézio de voos Aquele que balança e voa é o volante E aquele que está segurando é o aparador Ou o porto Isso mesmo E aquela mulher presa pela perna lá em cima Girando, 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 girando Ela está na corda indiana Outro balé aéreo Como a lira, o doble trapézio, o trapézio fixo e tantos outros Oh, esse eu gosto muito, o malabarista Sim, o artista que mostra a habilidade de jogar objetos para o ar Usa bolas, claves, aros Mas não confunda, isso é malabarismo Acrobacia é outra coisa Ai, socorro! O que aconteceu? O que aconteceu, Tine Lingo? Ele falou que tinha uma cobra na bacia Que cobra na bacia que nada, rapaz Ele falou acrobacia Sim, saltos, piruetas, cambalhotas Eu sei dar calhambota, quer ver? Ei, espera aí! O que vocês estão fazendo? Nós vamos é para o picadeiro Saltando! Listo! Alê! Esperem, esperem! No picadeiro! Não!